Fala gente, corretor de imóveis, Marco Guerreiro e eu tô aqui no Viu Butantan, tá gente? Eu tô nesse projeto só pra dar mais uma atualização, tá? Pra vocês. A construção tá todo vapor, tá aqui, né? Só pra mostrar aqui pra vocês bastante informação. Eu vou dar mais uma passadinha nesse produto. Eu já tinha filmado pra vocês, já tinha feito a apresentação desse projeto aqui. Eu vou tá dando mais uma atualização, tá? Então se vocês quiserem saber mais desse projeto aqui, tá? São plantas aí extraordinárias, com sacada integrada, tá? Tem essa sacadinha integrada aqui, isso é maravilhoso. Todo o lazer equipado, decorado. E outro, é um projeto caixa, né gente? Olha que maravilhoso. Então as plantas que a gente tem aqui, toda a implementação. Eu não vou me ater de todo o projeto, tá? Que eu já tenho um vídeo bem completo desse projeto aqui. Então a construção tá em andamento. Então a gente só fazer o vídeo do modelo decorado pra vocês aqui, tá? Quer saber desse material, formas de pagamento, preços e tudo mais? É só me chamar no WhatsApp, tá gente? Eu marco com você uma visita aqui nesse plantão, nesse modelo decorado. Te explico condições, como você vai fazer pra comprar esse imóvel aqui, tá? É muito lindo, tá gente? Uma localização realmente excelente. Vou deixar algumas informações aqui na descrição, tá? Vamos lá. Então tá aí um videozinho rápido, tá? Mas acho que já foi bem... Acho que é o que você às vezes tá precisando saber. São dois dormitórios, tá? Com opção de vaga de garagem. Lazer completíssimo. Com piscina, tá? Então assim, é um lazer que todo mundo procura. Procura com sacada, com vaga. Lazer que tem a piscina, lazer completíssimo. Você quer saber mais? Esse é um projeto caixa, tá? Pela Construtora Encamp. Você quer saber mais como que funciona? Qual que é os valores? Quer saber de todo o material? Eu mando pra você. E você, se quiser, marca uma visita nesse plantão aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma no vídeo rápido, tá? Mas pra você ter uma noção, eu não vou descansar até você conseguir realizar o sonho do primeiro imóvel. Ativa o sininho das notificações. Corretor Guerreiro sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Meu WhatsApp vai tá aqui. Ou você clica na descrição, que você vai também falar comigo. Um abraço pra você.